Dupla é presa por tráfico no conjunto João Turquino, Jogão. É o Márcio de Aquino Rosa, 38 anos, ele que acabou sendo levado para a delegacia, e o Fernando de Oliveira da Silva, 18 anos. O de camisa verde aí é o Márcio, viu gente? E o outro é o Fernando Oliveira da Silva, 18, presos por policiais militares do Pelotão de Choque, chefiadas pelo sargento Peixoto. Alô, Peixoto, um grande abraço, hein? Os policiais faziam um patrulhamento, avistaram um dos detidos, repassando o objeto. Foi quando eles deram voz de abordagem e localizaram a droga. Em vistoria, Jogão, num salão comunitário, em completo estado de abandono, os policiais localizaram maconha, cocaína, crack e mil e quinhentos pila. Mil e quinhentos reais. Após o céu, já dava para pagar umas continhas. Na delegacia, ambos negaram os fatos. Ô gente, mas não adianta, aí já azedou o pé do frango. O Márcio de Aquino Rosa, 38 anos, o da camisa verde, e o Fernando de Oliveira da Silva, 18 anos, e o Ted Pérez, juntamente com o Julinho Bacuri, estiveram lá também na delegacia central, onde eles foram deixados à disposição do delegado de plantão. Fato que aconteceu na rua Vicente Quesada, lá no conjunto João Turquino, zona sul de Londrina. Como é que pode os caras dizer que não tinham nada a ver, se com eles tinham também, Jogo? Os materiais que foram encontrados da mesma forma e embalagem daquela que foi encontrada naquele centro comunitário abandonado. O mesmo padrão, então. O mesmo padrão, o mesmo naipe. A dinheirama. O mesmo naipe, né? A dinheirama. Então, bom trabalho, então, aí, do Sargento Peixoto, do Pelotão de Choque, toda a sua equipe, parabéns. É menos drogas... Fala, é menos drogas ou... Não, menos não. É menos, né? É menos. Ah, tá. É que já falam que é menos, né? É. É verdade.